Estamos de volta com o Clube de Vantagens e agora nós vamos conhecer os sorteados da noite de hoje. Eu estou com o Cláudio Renato. Boa noite, Cláudio Renato. Boa noite. O Cláudio Renato é responsável aqui pelo Café dos Bancários e pelos eventos culturais. E aí ele, além de ajudar a gente a sortear os ganhadores da noite de hoje, ele vai falar um pouquinho pra gente o que que tem, o que que nós estamos pensando pra esse começo de ano de programação pro Café dos Bancários. A gente já está funcionando, de segunda a sexta, das 17h às 23h. Quinta-feira, a sala de samba hop. Legal, bem bacana. Em fevereiro a gente volta com uma programação de samba, provavelmente com o René Sobral, que é um artista que a casa gosta muito. Bastante. E os bancários que são músicos, que querem mostrar seu talento, que querem participar daquele programa, daquela promoção Bancária Show. Bancária Show. Bancária Show a gente fez no ano passado. Fiz duas etapas em 2018 e aí a gente está guardando material. Manda material pro cultural, arroba SP Bancários. A gente avalia e retorna pra que o palco seja do bancário. Olha isso, você tem talento e quer mostrar seu talento aqui no Café dos Bancários, só pra eu ver. Claudinho, então vamos lá. Quem que ganhou o kit Cheque Teatro, que é o senhor que tinha quando estava nas dicas do pessoal? Vamos lá. Priscila Clara da Fonseca Ferraz Penote, da Caixa Econômica Federal. Ganhou um kit teatro que tem seis vouchers aqui pra você e com a sua família ver as peças que estão no site do sindicato, www.spbancário.com.br. Cheque teatro, você escolhe a peça, são mais de cem peças que você pode escolher pra assistir com a sua família. E agora a gente vai sortear dois quadris de ingresso do Cinemark, quem foram os ganhadores? Jônatas, José Santana da Silva, do Banco Santander, Jaqueline, Jaqueline de Batista Bezerra, Itaú Unibanco. Associado desde 2018, associado recente, parabéns. Agora é um par de ingressos do Magic City, que é um parque de águas temáticas e tal, parque temático. Antônio Carlos Muniz, do Bradesco, associado desde 1991. Parabéns, você ganhou um Magic City. Agora aqui é um tratamento de beleza, é uma cortesia pra você cuidar dos pés no espaço Cátia Regina dos Santos, aqui na São João do Santos. Quem que ganhou isso? Gisele Salles Moreira Alves, do Bradesco, desde 2014, associada. Agora a gente tem um par de ingressos pro Se Essa Rua Fosse Minha, que é lá no Teatro Shopping West Plaza. Maria Cecília Gerassi, Itaú Unibanco, associada desde 1989. Mais peças de teatro, As Aventuras de Ariel e Sebastião, no Teatro UMC, lá na Vila Leopoldina. Rafael Vimentel Gonçalves, também da Caixa Econômica Federal, associado desde 2012. E por fim, aqui um vale presente aqui da Saraiva, você pode trocar por livros, por CD, você achar legal, no valor de 50 reais. Do Cineia Francisco Rosa, do Bradesco, associada desde 1996. Então esses são os sorteados da noite de hoje. Você quer falar mais alguma coisa com áudio? Venha pro bloco, dia 27 de fevereiro. A gente sai daqui do Martinelli, às 16, 17? Começa com a consideração às 16 horas. O pessoal que sai às 16, geralmente vem pra cá pro sindicato, faz os cartazes, faz as alegorias, troca de roupa, faz maquiagem, essas coisas. E 5, 5 e meia, o bloco já tá na rua, né? Já tá... E o pessoal que for saindo às 6 horas, que vem de mais longe, vem de metrô, tá pertinho do metrô. Vai ser bem legal. Precisamos de fazer resistência com alegria, não é isso? A gente roda as ruas do centro, não vai parar a via nem nada, então é bem legal. Daqui pertinho, depois a gente volta pro café. Depois você vira no café dos bancários pra continuar ali. Gente, é isso. Boa noite. Não deixem de assistir aos próximos sorteios. Não deixem de acompanhar as redes sociais do sindicato. Tem muita coisa importante pra gente ver. Tem muita novidade nessa questão cultural e tal, mas precisa de estar muito atento. que tem muita luta pra fazer isso, a gente tendo muito organizado forte pra combater o que tá vindo por aí. E se a gente for organizado e estiver bem informado, estiver disposto a defender nossos direitos, não tem quem venha contra nós. Boa noite e até o próximo programa. 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 Obrigado.